Olá pessoal, estou de volta e hoje eu vim falar sobre um assunto um pouco diferente do que eu já tenho falado nas últimas semanas. Dessa vez eu queria esclarecer um pouco mais qual é o papel do hematologista e como que assim nós viramos hematologistas. Para início de conversa, nós devemos entender que o hematologista é uma subespecialidade da parte clínica. Nós temos áreas clínicas, cirúrgicas, pediatria, ginecobestatriz entre as grandes áreas da medicina. A hematologia é uma subespecialidade da clínica médica e a hematologia, na verdade, o nome completo seria hematologia e hemoterapia. Bom, a hematologia é a área da medicina que estuda tudo o que tem a ver com o tecido hematopoético e os componentes. Glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os leucócitos, que são as células de defesa e as plaquetas, que são as células que têm a ver com a coagulação. Assim mesmo, dentro da hematologia, nós levamos em consideração alterações dos linfonodos, os gânglios, o vaso e outros tecidos hematopoieticos. Por outro lado, a hemoterapia é a área da medicina que se encarga de estudar a utilização do sangue como parte dos tratamentos, né? Então, como doações ou transfusões de sangue. Bom, e agora a pergunta é a seguinte. Quantos hematologistas temos no país? Segundo a última publicação da demografia médica do Conselho Federal de Medicina no Brasil, existem mais de 2.900 hematologistas no país. O que corresponde a 0,7% da população médica. Então, o número de especialistas para o país inteiro, vemos que é uma população muito pequena. Quando nós revisamos o site da ABHH, que seria a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, eles nos informam que existe aproximadamente 1,28 hematologistas a cada 100 mil habitantes. Se nós formos avaliar por regiões, vemos que no Brasil, eu vou ler aqui, no sudeste do país, temos a maior concentração de hematologistas, correspondendo ao 60% da população. Logo, temos nordeste, com 15% dos hematologistas. O sul do país tem 14% dos hematologistas, centro-oeste tem 7,2% da população. E, finalmente, a região que menos hematologistas tem o norte do país, com 3% da população. Do grupo de hematologistas, ou de todos os especialistas, temos que a predominância está no sexo feminino, por volta de 69%, sendo que a idade média de um hematologista no Brasil está em torno de 47 anos. Isso, informações oferecidas pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Perfeito, vamos lá. Como que você vira hematologista? No Brasil, nós temos que seguir uma sequência de passos, né? Como eu mencionei inicialmente, o hematologista, ou a hematologia, é uma subespecialidade dentro da clínica médica. Então, os médicos no Brasil estudam faculdade por seis anos. Depois disso, eles já são clínicos gerais. Posteriormente, tem que prestar a prova de clínica médica, que no Brasil ainda são dois anos. Eu sei que existem alguns projetos para aumentar isso para três anos, mas até onde eu vi, ainda são dois anos. Então, você conclui dois anos de clínica médica e você precisa prestar novamente outra prova de residência para passar para a hematologia. Na hematologia, são dois anos a mais. Então, depois de praticamente quatro anos de estudos, você é reconhecido como especialista na área da hematologia. Atualmente, existem alguns centros no país que oferecem a opção de fazer um ano a mais, um ano adicional, com foco basicamente na onco-hematologia e transplante de medula óssea. Mas isso aí é uma alternativa e opcional para quem quiser aperfeiçoar mais nessa área. Por outro lado, existem alguns outros hospitais que oferecem cursos de aperfeiçoamento na área de, por exemplo, coagulação, medicina laboratorial, como seria a citometria de fluxo e assim por diante. Mas isso aí é educação complementar, não obrigatória. Bom, e aqui vão algumas informações já especificamente para quem está pensando prestar residência de hematologia. Como que seriam os estágios que a gente vê durante a residência ao longo desses dois anos? Eu vou falar da minha experiência. Eu fiz residência de hematologia na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. E lá a gente distribui os estágios da seguinte forma. A gente vê um estágio de ambulatório. Quando eu falo um estágio, significa que tem um ciclo de ambulatório, mas esse ciclo pode ser repetido duas vezes ao longo do ano. E você vai ter dois anos. Então, você vai rodar nos ambulatórios ou em cada estágio pelo menos umas, duas a três vezes. Algumas coisas você só vai acompanhar no segundo ano, mas eu vou explicar aqui. Então, você vai ter um estágio de ambulatório no qual você vai acompanhar cada dia um tipo de ambulatório diferente, como a gente é um hospital de referência na Unifesp. Então, a gente concentra os pacientes. Por exemplo, a anemia falciforme na minha época era toda segunda-feira. Depois vinham as terças-feiras os ambulatórios das leucemias de manhã. E na época, a tarde ficava o ambulatório de LLC ou algumas outras falências medulares, que era pela tarde. Finalmente, depois tinha as quartas-feiras. Era o ambulatório de doenças melioproliferativas crônicas. A tarde era o ambulatório do AVK, que basicamente era o ambulatório que a gente acompanhava o INR dos pacientes que tomavam o marevão. Depois, quinta-feira de manhã, era o ambulatório da coagulação com a doutora Deise, que era um ambulatório que a gente acompanhava os pacientes que vinham em uso de algum anticoagulante ou estavam acompanhando alguma doença trombótica, na maioria das vezes. Então, a gente discutia os casos com mais calma, com mais detalhe. Quinta-tarde era o ambulatório do linfoma, um ambulatório bem cheio, responsável era o professor Otávio. Eu lembro que esse ambulatório era muito cheio, porque era muito paciente, era muita químio. E, bom, todos os procedimentos são quematológicos, precisam de muitos formulários. Então, era um ambulatório muito cheio, que a gente sempre lembrava como que é um ambulatório que a gente via muitos pacientes, aprendia muita coisa, mas também era muito exigente. Finalmente, na sexta-feira, nós tínhamos o ambulatório do mieloma com o doutor Walter. O ambulatório também era muito cheio de manhã, pacientes mais idosos, fragilizados. E, finalmente, à tarde, eu acho que era o melhor ambulatório que prepara você para a vida real, que era o famoso ambulatório da triagem. No nosso caso, toda sexta-feira ficava um professor para nós discutirmos os casos com ele. Mas, como funcionava? O ambulatório da triagem era um ambulatório que atendia os pacientes que vinham encaminhados, dos outros centros que encaminhavam pacientes para nós, por exemplo, as UBS, os AMIS, que não contavam com o hematologista, ou, se contavam com o hematologista, precisavam já de continuar a investigação ou já iniciar um tratamento. Então, esses pacientes chegavam para nós, muitas vezes, com alguma queixa específica, para nós começarmos ou continuarmos a investigação. E, assim, depois de nós fecharmos o diagnóstico, poder encaminhar para determinado ambulatório. Às vezes, também, não fechava em nada e a gente dava alta da hematologia. Mas vou falar a verdade que, na grande maioria das vezes, os pacientes terminavam ficando com a gente porque, de fato, eram doenças importantes. Bom, isso é o que tem a ver com o ambulatório. Depois temos o estágio da enfermaria. A enfermaria que ficava, eu acho que ficava no décimo andar, ou fica no décimo andar do hospital. Não estou lembrando. Mas é, basicamente, uma enfermaria que atende pacientes com leucemia e com linfoma, que estão fazendo algum tipo de quimioterapia. Infelizmente, nós não temos enfermaria para outras condições hematológicas, talvez benignas. Mas, sim, temos a enfermaria da hemato. Também temos o estágio do transplante. Quando eu virei R4, a gente estava atravessando uma fase de transição das equipes, da coordenação do transplante. Então, nós começamos a acompanhar tanto a enfermaria como o ambulatório, que foi uma experiência muito boa, porque nós conseguimos ver os pacientes, não necessariamente os que internavam. Assim, nós acompanhamos os pacientes que internavam para o transplante, mas também acompanhamos os pacientes que estavam em seguimento ambulatorial. Muitas vezes, pacientes que estavam super bem, né? Depois de um transplante, e poderíamos ter essa experiência também muito positiva. No segundo ano, a gente tinha o estágio da coagulação com a doutora Daisy. Um estágio muito bom, porque coagulação é uma coisa muito difícil, né? Geralmente, quem faz coagulação só vê coagulação. Então, nós tínhamos que atender as interconsultas da coagulação, eventos trombóticos, essas coisas do hospital. E nós discutíamos cada caso com a professora Daisy. E realmente, um estágio muito bom, porque também é uma pincelada, mas é uma coisa que também já permite você ter uma avaliação mais crítica dos pacientes com distúrbios da coagulação. Também tínhamos o estágio do banco de sangue e hemoterapia, que é um estágio também que acontece no primeiro e no segundo ano da residência. É um estágio na qual você aprende muito mais de reações transfusionais, imunomato, que eu acho muito importante, termos uma base boa. A doutora Mel, lembro que toda segunda-feira tínhamos as reuniões, aula principal, né? Que os professores davam uma aula. E, na sequência, tínhamos a aula de hemoterapia, com o professor Dante e com a doutora Mel, e toda a equipe de hemoterapia. Realmente é uma experiência muito desafiadora, porque imunomato e hemoterapia, em geral, não é uma coisa que a maioria curte, né? Então, era uma nossa oportunidade de poder tirar dúvidas, aprender coisas muito específicas da hemoterapia. Depois temos o estágio de interconsulta, que, inclusive, foi o primeiro estágio quando eu comecei a residência. Lembro que eu comecei com a Thais e a Virgínia nesse estágio, que foram minhas R+. É um estágio muito puxado, porque você vai atender pedido de padecer do hospital inteiro, né? Tudo que tem a ver com pacientes adultos. Então, você tem o seu cuidado, não lembro, 10, 12 pacientes. E você tem que discutir toda hora com os residentes, com os chefes. Você faz muito procedimento ao bera-leito, discute casos com as outras especialidades. Então, eu acho também, junto com a triagem, o estágio de interconsulta é um estágio que te prepara muito para a vida real, porque você vai ter que procurar por conta e estudar e discutir com os chefes para poder dar seguimento aos casos, né? Depois temos um estágio em citometria de fluxo, que a gente faz no segundo ano da residência. É um estágio no qual nós ficamos, basicamente, no laboratório de citometria de fluxo, laudando lâminas. Então, um treinamento muito intenso. A residência em si já é uma residência que se caracteriza muito pelo bom treinamento, né? O bom preparo na parte de morfologia, microscópio. E esse estágio, especificamente, todos os casos que entram para a citometria, alguém tem que dar uma olhada nessas lâminas. Porque toda vez que a gente encaminha um tubinho de sangue, como se fosse um tubinho de hemograma, que vai entrar para o citômetro, alguém tem que olhar essa lámina, né? No esfregaço de sangue. E essa é a nossa responsabilidade. Então, nós olhamos essa lámina e discutimos com os professores. Na época, estava a doutora Miyoko, também tinha o professor Alex e Matheus, que são com quem nós tiramos as dúvidas de morfologia. E, realmente, também é uma coisa que permite você crescer muito, porque morfologia é uma coisa básica, que precisa de muita orientação, de alguém mais experiente para tirar dúvidas. E, finalmente, o estágio optativo, que eu deixei por último, porque é um estágio optativo que vai depender muito de cada um, né? Tem pessoas que querem focar em uma área específica, querem ficar em um ambiente local. Então, eles procuram ir para um hospital de São Paulo. Às vezes, algumas pessoas... Eu tive amigos que pretendiam voltar para a cidade de origem, o estado de origem. Então, eles aproveitaram essa oportunidade como um voltar para a sua cidade para poder conhecer como que as coisas funcionam. Já no meu caso, eu sempre tive vontade de viajar e foi uma coisa que eu decidi logo no primeiro trimestre da residência. Então, eu preparei todo o meu primeiro ano. Trabalhei, juntei dinheiro e eu terminei fazendo um estágio nos Estados Unidos, no setor de transplante medula óssea. Foi uma experiência muito boa, tanto que defini alguns rumos da minha vida, que mais para frente eu posso comentar. Mas o estágio optativo tem essa ideia, né? Que você tenha contato com alguma área da hematologia na qual você tem uma dúvida. A ideia não é você utilizar esse estágio para você sair especialista nesse assunto, não. É para você ter um contato e ver, né? Ao meu ver, definir se aquilo é isso que você gostaria de fazer para a vida ou talvez não, né? Então, você já consegue utilizar o estágio optativo como um divisor de águas. Para mim, foi uma grande experiência e super oriento para quem vai encarar o estágio optativo como uma fase de aprendizado, né? Uma fase na qual, ah, vamos procurar fazer um estágio super simples só para passar o tempo. Não é a ideia, né? Bom, e outra coisa que eu tinha muita dúvida, inclusive, eu só consegui entender isso depois que eu terminei, é como você estuda durante a residência, né? A primeira coisa que você tem que entender é que durante a residência você tem que estudar quando der porque a gente faz tanta coisa a gente tem tanta responsabilidade tantos pacientes graves que falta tempo. Então, quando der, você tem que estudar. Eu comento essa anécdota para as pessoas e muitas vezes ficam como que um pouco de cara com isso. Eu chegava em casa que tinha outras atividades estudava inglês, não sei o quê eu acostumava a ir dormir perto da meia-noite e eu acordava todos os dias 10 para 5 então 4 e 50 eu estava acordado e eu tentava todos os dias revisar alguma matéria, algum artigo alguma coisa para o dia mesmo que seja para algum paciente mas poder desse jeito manter um estudo em dia, né? É muito puxado, é puxado porque você termina o dia cansado mas é o jeito e é o que tem para fazer, né? Fora disso, sem mencionar que temos os plantões noturnos tem algumas coisas aí quem trabalha por fora também tem que dar plantões fora da residência para conseguir pagar suas contas então tem que ter uma logística muito boa para poder dar conta de tudo isso. Agora, qual seria o material? Eu lembro uma vez o professor Otávio falou isso na reunião pega um livro não precisa ser o livro mais caro que tem mas pode pegar qualquer livro que seja como uma base mas o principal vai ser você procurar artigos artigos da revisão artigos recentes porque na hematologia todo ano toda hora estão saindo publicações novas então você não precisa se amarrar com um livro a bíblia da hematologia não precisa ter um livro um livro básico que tenha um norte mais ou menos quais são os conceitos básicos e a partir dali você vai aprofundar com outras fontes principalmente artigos científicos outra coisa é assim dificilmente durante a residência você vai conseguir dar uma sequência aos estudos como assim ah hoje eu vou ler tudo sobre leucemia leucemia mieloide todas as características leucemia linfoblástica aguda todas as características não o que você vai conseguir fazer durante a residência abordar assuntos específicos por exemplo ah esse paciente teve uma leucemia uma LLA você vai ler sobre LLA ah esse paciente tem um mieloma múltiplo você continuar fazendo desse jeito no final de seis meses oito meses você já viu tantos casos essa vantagem de estar no hospital escola no hospital de referência que você se você faz isso várias vezes você termina abrangendo vários assuntos uma dica que eu dou para quem está começando a hematologia e também pode ser na área da oncologia no começo foque um pouco na fisiologia na biologia molecular eu percebi que isso é algo que ninguém para para estudar se você entender essa fisiologia os mecanismos de biologia molecular DNA RNA mensageiro e essas coisas você vai poder entender as alterações que causam as doenças e depois os tratamentos os quimioterápicos aonde que eles agem isso facilita muito o entendimento é um pouco é fácil falar agora isso né porque já passou já termina a residência mas eu acho que se você tiver um tempinho sei lá antes de começar a residência por exemplo tem pessoas que entre a clínica e a hematopara em um tempo eu daria essa dica foca estuda um pouco essas bases genéticas entende que são genes que DNA RNA ciclo celular porque a partir dali você vai conseguir crescer muito mas com uma base sólida você consegue crescer construir mais conhecimento bom e eu mencionei para vocês sobre comprar um livro na verdade se vocês precisassem comprar um livro ou dois livros eu tenho duas sugestões eu acho que vale a pena muito mesmo comprar um atlas de morfologia para poder ver fotografias boas e poder levar esse livro para todo lugar hoje em dia tem ebooks eu não sei se tem ebooks desses atlas de morfologia na verdade eu não me lembro eu gosto bastante de tecnologia mas eu não me lembro eu comprei um livro do colégio americano de patologia que foi uma indicação do professor Alex um livro ótimo fenomenal mas isso seria uma coisa que eu compraria com certeza eu investiria dinheiro em comprar um livro sobre morfologia um atlas talvez não sei se comprar enfim pedir emprestado um segundo livro seria o livro da RU o livro da RU é a classificação internacional que determina todas as doenças onco-hematológicas a RU para quem não sabe é uma sigla em inglês da OMS Organização Mundial da Saúde o interessante é que lá estão catalogadas todas as doenças e todos os critérios diagnósticos apresentação clínica e assim por diante a única coisa que o livro não vai ter a parte do tratamento o tratamento vai ser muito melhor você procurar artigos de revisão recentes ou publicações da sociedade americana de hematologia por exemplo ou da sociedade europeia que sempre estão publicando revisões e acham muito melhor alguém me perguntou porque eu já fiz essa pergunta também precisa comprar um microscópio? acha que vale a pena comprar um microscópio? eu vou te falar de cara que não eu quase que eu comprei um microscópio novo na época eu tinha um dinheiro sobrando aí cara eu fiquei quase assim eu sou um médico que gosta muito de olhar microscópio de morfologia essas coisas na época da residência eu vivia grudado ao microscópio mas a realidade é que depois que você se forma você quase não utiliza microscópio por quê? se você vai para a área assistencial dificilmente você vai ter tempo de ficar lendo láminas você já vai ter um laboratório que vai fazer os laudos para você assim dificilmente um ou outro caso você vai precisar levar o material para você mesmo olhar no seu microscópio e segundo se você vai para laboratorial sei lá citometria de fluxo por exemplo muito provavelmente você vai trabalhar num laboratório que conta com todos os aparelhos e equipos então você não precisa comprar um microscópio porque você já tem então talvez se você achar uma boa oferta durante a residência que não sei se isso é muito frequente talvez comprar um microscópio para você ter em casa e praticar a sorte que nós na Unifesp tínhamos no Hemocentro no quinto andar a gente tinha a sala dos residentes tinha um microscópio ou dois microscópios novos muito bons e tinha alguns mais antigos que a gente não utilizava tanto mas assim nós tínhamos microscópio à disposição lembro eu ter ficado final de semana olhando o microscópio lá no Hemocentro durante a semana às vezes eu chegava um pouco mais tarde em casa porque eu ficava depois das aulas à noite estudando olhando o microscópio eu chegava seis da manhã para olhar o microscópio lá no Hemocentro olhar láminas então nós tínhamos essa vantagem depois que eu entendi essa vantagem decidi que não ia comprar mais microscópio mas isso depende de cada um minha sugestão é por favor não gastem seu dinheiro tem outras coisas mais importantes mas aí vai depender de cada um e uma coisa que acho que isso se aplica para todo mundo em todas as especialidades contrastem sua vivência prática o primeiro vocês tem que ter muito interesse por aprender isso é uma coisa pessoal você procurar aprender ser melhor então aproveitar a experiência clínica ver os pacientes e contrastar com alguém alguém mais experiente isso é fundamental então é um tripé ver paciente contrastar com alguém e estudar na residência você assim que você passou a residência eu acho muito difícil você ser reprovado ser expulso da residência então vai depender de você concluir essa residência esses dois anos com uma formação de qualidade se você quer aprender só do que os outros falam você vai aprender alguma coisa você não sabe se está certo ou está errado totalmente certo ou tem alguma coisa mais nova então meu conselho é que você sempre complemente sempre contraste com os artigos de revisão isso vai fazer você crescer e isso também vai chamar a atenção dos seus professores porque você toda hora se está mostrando para eles pode parecer que os professores nem olham para a gente mas não é assim quando você é um residente dedicado estudioso as pessoas percebem isso e isso é sempre uma coisa boa para você que está quase começando a vida profissional daqui a uns anos e uma última pergunta será que dois anos dois anos de residência são suficientes para mim não isso foi inclusive uma vez eu sentei com o professor Celso para conversar referente a isso e ele foi muito enfático eu lembro até agora o que ele falou dois anos de residência é basicamente o trailer do filme você vai ter uma visão muito geral uma pincelada de muitas coisas tanto que hoje em dia tem a opção de fazer aquele terceiro ano em transplante em coemato e tal se vocês me perguntassem se eu tivesse o poder de escolher eu deixaria a residência em três anos a oncologia já faz isso três anos que o leque de doenças que a gente vê na hematologia é muito amplo você tem as doenças malignas com coemato leucemia linfoma mieloma tudo aquilo e o grupo das benignas muitas vezes de benignas não tem nada isso que simplesmente não é câncer temos as anemias falciformes as talassemias os distúrbios da coagulação algumas outras doenças que não são câncer mas por exemplo anemia plásica hemoglobinúria paroxídica noturna essas coisas não são doenças consideradas câncer mas são doenças complexas e você precisa de ver muito paciente estudar então sinceramente por mais que a residência seja muito puxada eu acho que se nós estudássemos um terceiro ano de forma contínua acho que nós estaríamos com uma preparação muito melhor é boa a preparação? sim, é boa atualmente mas talvez com o terceiro ano seria uma coisa melhor ainda então era isso que eu tinha para trazer um vídeo curto um vídeo um pouco diferente mas com a intenção de orientar para quem está cogitando a possibilidade de fazer hematologia hematologia é uma residência uma especialidade linda é fenomenal porque você vai ver muita clínica você vai ver doenças raras você vai ver pacientes que precisam muito da nossa ajuda e é isso então pense com carinho espero que vocês tenham compreendido quem não é da área de saúde como que é a formação do hematologista e para quem está pensando considerando fazer a residência olha com carinho porque realmente é um crescimento enorme e lá fora tem um mercado que precisa de hematologistas tem pacientes que procuram pela gente e nós temos o poder de ajudar muitas pessoas certo? então mais uma vez deixe um comentário aqui embaixo se inscreve no canal ativa o sininho tá? e qualquer dúvida estou aqui deixa a mensagem já fui respondendo algumas perguntas e mais nada até a próxima